Olá pessoal, nesse vídeo eu vou continuar falando aqui do livro O Surgimento da Bíblia, do Conran Smith e do Jens Schröter. Ele é publicado recentemente, foi publicado pela editora Vozes e editora Sinodal em 2023. Vou citar mais alguns pontos. No primeiro vídeo eu falei então sobre a questão da origem da Bíblia hebraica, que ela data ali por volta dos séculos 8 e 9 a.C. Então isso já coloca a Bíblia antes do exílio da Babilônia. Então, por exemplo, autores como o Osvaldo, que ele coloca toda a Bíblia depois do exílio da Babilônia. Está contrariando aqui o Conran Smith. Ele está dizendo que foi escrito antes do exílio da Babilônia, século 8 a.C. Então, dando sequência aqui. Ele fala aqui do Salmo 82, um trecho que achei característico, que é chamado Saltério Eloísta, que são contidos no Saltério Eloísta, do Salmo 42 e 82, que é Saltério Eloísta. Ele tem ali uma expressão, uma passagem, em que tem um perfil monoteísta, em que Javé é apresentado como Deus único, mas ele também fala nos demais deuses. Então, tem aí o contexto de uma assembleia de deuses. Ele diz assim, Deus, Javé, está na assembleia de Deus, no meio de Deus. Ele detém o julgamento. Por quanto tempo quereis julgar injustamente e favorecer os ímpios? Sela defendeu o órfão, fazer justiça ao fraco nesse estado. E diz aí, Vós sois deuses, e filhos do Altíssimo sois todos vós. Porém, morrereis como um ser humano e caireis como um dos príncipes. Levanta-te, ó Javé, e julga a terra, pois todos os povos constituem a tua herança. O Salmo 82 dificilmente ainda pode ser datado no período pré-exílico, embora pareça ter preservado memórias de pré-formas da religião judaica. O Salmo formula seu programa monoteísta no contexto de uma linguagem politeísta. E eu chamo a atenção para essa referência, filhos do Altíssimo. Esse termo vai aparecer ali no Novo Testamento também. Então, essa ideia de Altíssimo é de um Deus que está acima dos demais deuses. Então, esse termo Altíssimo remete a uma época em que ainda tinha politeísmo. Achei interessante a passagem na página 148. Outra questão é com relação à palavra Testamento. Testamento. Ele vai discorrer sobre isso. No judaísmo, não existe um termo rigidamente estabelecido para a Bíblia. Os escritos hebraicos são simplesmente chamados de Bíblia. Às vezes, Bíblia judaica. Um termo de diferenciar a Bíblia cristã. No hebraico, também temos as designações de escritura. Escritura sagrada, também usado. E também uma divisão tripartista, também. Como aqui a Torá, que seria a lei. Os profetas, Nevin. E os escritos, que seria o Ketuvim. Então, seria a lei e os profetas. É um termo que aparece muito. Novo Testamento, também. Lei, profetas e os escritos. Também isso aparece. A Bíblia hebraica, então, assim, pode ser designada de Tanar. Tanar é uma designação. Tanak. Esse acrônimo, entretanto, só é testado na Idade Média. Então, Tanak, só na Idade Média que vai aparecer essa referência. As designações de Antigo e Novo Testamento, para as duas partes da Bíblia cristã, surgiram apenas gradualmente. Bom, primeiro que eram livros separados. Não era um texto completo. Não tinha Novo Testamento. Isso aí só depois, lá no século III, IV, começa a ter... Juntar os livros. No início, é tudo separado. Então, essa designação de Antigo e Novo Testamento, só surgiu gradualmente. Nesse processo, o ponto de partida é o termo grego, diatec, diatec quer dizer aliança. Então, essa história de aliança, desde a Bíblia Heberca, já tem isso lá. Então, ali, na Septuaginta, ele vai traduzir o termo berit, que designa aliança, como diatec. E aí, aparece o termo aliança. Já aparece ali, uma aliança fundada com Deus e com os homens. O Novo Testamento junta-se a esse uso linguístico, como pode ser depreendido das passagens que o termo designa a aliança de Deus com Israel. Trata-se da designação da relação de Deus com o seu povo, etc. O significado mais amplo de testamento pode ser reconhecido já na carta de Deus Gálatas. Então, veja, essa história de testamento começa já com o cristão. Por quê? Porque testamento é de alguém que morreu. Quem morreu, no caso? É Jesus. Então, a ideia de testamento vem depois da morte de Jesus. Então, já aparece ali na carta aos Gálatas. Nela, Paulo escreve a promessa do Deus a Abraão, cumprida em Cristo, com a imagem de que fez um testamento, cujo compromisso, diatec, permanece em vigor até ser cumprido. É com esse plano de fundo que deve ser entendida a contraposição entre velha e nova aliança. Sua base pode ser aprendida de Paulo no terceiro capítulo da segunda carta aos Coríntios. Nesse trecho, Paulo contrapõe seu próprio serviço para Cristo, aquele de Moisés, acentuando ter o serviço da nova aliança. Nova aliança. Começa a se referir a isso, então. A designação de Antigo Testamento ou Antiga Aliança para a primeira parte da Bíblia Cristã, ela só vai ser encontrada pela primeira vez na carta do bispo Melito, da cidade de Sardes, na Ásia Menor, em 170. Então, só em 170, começa a ter explicitamente Antigo Testamento. se referia à Bíblia Hebraica como Antigo Testamento. Ela contém uma lista dos livros do Antigo Testamento, que em grande parte coincide com aquela testemunhada um pouco mais tarde por origem de Sirila e Atanásio. E aí começa a formar essa referência de, em geral, 22 livros, que corresponderiam às 22 letras do alfabeto. Da carta de Melito, ainda não é possível reconhecer nenhum uso estabelecido de linguagem para o Antigo Testamento e também nenhuma colocação lado a lado de Antigo Testamento e Novo Testamento como dois livros. Hoje a gente tem, né? O Antigo Testamento é um conjunto de livros. Novo Testamento é um antigo livro. Ali na carta de Melito, ainda está falando que o Antigo Testamento referência ao testamento, mas não referência à coleção de livros. A expressão Novo Testamento como designação para os livros, livros, agora sim, como a gente conhece hoje, ela começa a aparecer em Clemente de Alexandria, no Estromata 1.5.28, em Orígenes, no comentário a João 10.28, e nos Princípios 4.1.1. Isso já no final do século II, começo do século III. Uma tese que também é defendida é de que a designação já poderia ser associada com Marcião, ou seja, por volta de 140, um pouco antes, né? Essa é uma hipótese que é colocada. O problema é que o Conrad Smith não adere a essa hipótese. Por quê? Porque o Marcião fez a lista dele, de Livro Sagrado, ele incluía o Evangelho de Lucas e a Carta de Paulo, tá? Não incluía o que seria a Bíblia Hebraica. Então, para ele, não teria sentido falar Antigo Testamento, Novo Testamento, porque para ele, Antigo Testamento não tinha. Então, ele rejeitava totalmente Antigo Testamento. Então, para ele, não tinha importância isso. Então, ele não faz esse contraponto de uma coisa ou outra. Então, é por isso que ele acha que estamos aí em Clemente e em Orígenes, provavelmente. No fim do século II, as designações de Antigo Testamento e Novo Testamento para as duas alianças passaram a fazer parte da coletânea dos escritos que as representavam. Então, essa é uma questão interessante aqui. Outra coisa curiosa. Os antigos códices em Bíblias Cristãs completas, né? Aí estão falando Códices Sinaíticos, que tem todos os livros lá. Eles não fazem nenhuma marcação especial entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Interessante, né? É tudo corrido. O Evangelho de Mateus se inicia depois do último livro do Antigo Testamento, que dependendo do código, pode ser diferente, sem que tivesse marcado um ponto inflexal especial. A Bíblia de Zurich, de 1531, nem ela tem um ponto de separação entre os dois. O Novo Testamento ali sequer começa com nova página. Entendeu? Está no meio, terminou o Antigo Testamento, pum, começa o novo. Então, siga corrido. Não tem nem como uma nova página ele começa. É interessante, né? Aí ele fala que essa questão da marcação de capítulos foi introduzida só em 1205 pelo arcebispo inglês Stephen Langton e a numeração de versículos foi pelo impressor Robert Etienne em 1551 em uma edição greco-latina do Novo Testamento. E não havia muita uniformidade nesses versículos e capítulos, não. Só depois, levou um tempo até se chegar a uma padronização. Agora, é interessante que até o século XVI não tinha versículos. Essa história toda de versículos aí é relativamente recente. Vamos ver o que ele fala mais aqui. Os textos mais antigos que temos da Bíblia. A Bíblia é o livro completo, né? Ele mostra aqui o Códex Leningradense. Não sei se vai dar para ver. está bacana o Códex Leningradense. Razoável, não é? Está bom. Esse aqui é o Códex Sinaíte. Também está bonitinho. Você vê que as letras são corridas. Elas não têm espaço entre as palavras. É uma letra atrás da outra. Poxa, complicado entender isso aqui. As mais antigas testemunhas do texto grego da Bíblia são os Códex da Septuaginta em grego, né? Da Bíblia hebraica em grego. Século IV e V. O Códex Sinaíte, que os Códex Alexandrini e Códex Vaticano de século IV. Eles contêm a Bíblia hebraica e o Novo Testamento. E mais alguns textos apócrifos que entrarem no meio também. Essa situação ela muda. Você vê que nós temos esses textos aí. Eles datam mais ou menos da Bíblia hebraica, o mais antigo. É lá do século XI. Isso vai mudar com o manuscrito do Mar Morto. Que nós vamos ter textos da Bíblia hebraica praticamente completa, exceto o livro de Esther, que é um livro pequeno. e alguns textos muito bem preservados, como o texto do profeta Isaías, que foi encontrado na caverna 1, quase completamente preservado. É interessante que o Isaías tem uma diferença entre o Mar Morto e o texto atual. Basicamente, não tem muita diferença, mas tem uma diferença que é interessante. Ele fala assim, ele vai comparar com aquele Códex Leningradense, que eu mostrei ali, que ele é do ano 1008, lá do século XI. que era o mais antigo que a gente tinha. Era esse o Códex Alepo, de 900 e tanto, século X também. Então, ali ele diz assim, tem uma passagem que o profeta diz assim, ele, Deus disse, vai e diga a esse povo, ouvi, ouvi sempre, mas não compreenderei, e vede, vede sempre, mas não entenderei, não entenderás. Quer dizer, ele é um antiprofeta, ele está dizendo que as palavras do profeta não serão compreendidas pelo povo. Isso é como está no texto Leningradense. Agora, esse Isaías 6,9, no mar morto, como é que ele aparece? Ele, Deus, disse, vai e diz a esse povo, ouvi, ouvi sempre, a fim de que assimileis, de vede sempre, a fim de que compreendais. Ou seja, mudou, né, cara? Aqui no texto do mar morto, ele está dizendo, o profeta está falando para que seja compreendido. E no texto Leningradense, o profeta está falando e já está dizendo que ninguém vai entender ele. No hebraico, essa diferença pode ser alcançada pela substituição de um único vocábulo. A diferença de um para outro é o único vocábulo, a que está no hebraico que não vão saber falar, mas que muda. E não para a fim de que. Por causa de uma letrinha só. Por razão de conteúdo, é muito mais provável que o código Leningradense, da Idade Média, tenha conservado a leitura original. Enquanto o rolo de Isaías apresenta uma correção desse original. Sua leitura representa um polimento teológico, já que é mais fácil explicar o surgimento de uma declaração simples a partir de outro edifício do que não ao contrário. Esse caso mostra que a realidade de um manuscrito ainda não diz nada sobre a qualidade da sua transmissão textual. Achei interessante o seguinte, que você tem um códex do Mar Morto, que é do século 2 a.C., 3 a.C. E o século XI, o Leningradense, ele é mais confiável. Olha, um século que vem 10 séculos depois. A crítica considera esse do século XI mais confiável que o do Mar Morto. É interessante, não é? É isso, então. Muito obrigado.